Então, lembrando, eu vou assumindo a postura de quem quer passar guarda, vou dominar a boca da calça do carvalho, mas lembrando sempre que toda vez que eu domino a boca da calça dele, o que não pode acontecer com o meu cotovelo? Ficar aberto. Beleza? Então, eu cheguei aqui para dominar, fechei. Pode ser de sorvetinho, duas casquinhas na mão, pode ser de pegada de manga, como vocês quiserem, mas o mais importante é que ele não consiga esgrimar os pés por dentro. Beleza? Lembrando agora, já foi a situação lateral ditoreada, agora é a situação onde eu vou estimular ele a sentar, porque se ele sentar, a primeira coisa que ele vai fazer é você botar a mão na minha gola. Certo? E pode dar collar drag, etc. Beleza? Então, lembre-se, é o timing. Eu vou fazer ele, eu vou induzir ele a sentar, mas quando ele estiver num ponto... Aí, nesse... Bora, core, core. Isso, quando ele estiver nesse ponto aqui, é onde o ponto onde ele está mais vulnerável, é onde ele gira igual um peão. Olha só como fica fácil de manipular ele. Eu nem fiz muita força. Então, é esse ponto que eu quero que vocês achem, que é o ponto de vulnerabilidade até do peso dele, diminuir a estabilidade dele para eu começar a bater o lençol, beleza? Essa é a passagem que a gente bate o lençol, né? Então, dominei lá, fiz ele sentar, eu vou tirar a perna para o lado e vou chegar com o joelho na barriga. Lembrando, cabeça mais próxima possível desse ombro aqui. Estou dominando a perna dele, beleza? Quando eu domino a perna dele, eu tiro muito da mobilidade de fuga de quadril e etc. Então, quando eu chegar aqui, ele não vai ter mobilidade de fugir, beleza? E lembrando sempre, né, galera, daquele detalhezinho que eu falo do joelho na barriga, né? Se eu só botar o joelho na barriga, é muito raso o domínio. Então, lembrando que o meu pé não pode ficar no chão e lembrando o lance de usar o ganchinho para tensionar o quadril dele, né? E matar cada vez mais o quadril dele. Nessa situação, ele vai empurrar o meu joelho, certo? E aí eu vou entrar, ó, vou soltar a mão da perna, vou entrar lá na altura do cotovelo dele, tirando o braço dele. É importante empurrar a cabeça para tirar a mobilidade dele. Agora eu vou dar o passo por cima da cabeça dele e vou começar a girar no meu próprio eixo para finalizar no braço. Beleza? Então, um, um, tirei. É importante que o meu joelho trave a escápula dele para que ele não vire mais de costas no chão. E aí eu posso botar a mão no chão ou quem tem mais agilidade pode girar no próprio eixo e domino o punho dele, apertando bem o joelho para finalizar. Duas de boca de calça, eu começo a entrar agora na altura do joelho. Comecei a entrar na altura do joelho, entrei na minha base de guerrilha, mão espalmada na altura da costela dele, vou dar um passinho para o lado, mas o mais importante aqui é que esse escudo de joelho não entre. Então, o meu cotovelo tensiona a parte de dentro da coxa dele para eu começar a induzir a cruzada de joelho. Lembrando, cruzada de joelho, meu quadril entra de lado. Eu não cruzo a ponto dele ir lá e morder a minha guarda. Beleza? Então, se eu quero cruzar o joelho, eu entro com o meu quadril de lado. Naturalmente, agora eu quero que você já comece a simular o skate que acontece no rola. Ele vai me empurrar. Vou cuidar do meu propósito. Ele vai me empurrar. E agora, lembrando que eu começo a quebrar as estacas dele e começo a passar. Beleza? Passei, posso aprofundar a esgrima. Fecho bem o meu cotovelo lá na altura do punho dele com a minha mão no cotovelo dele. Boto o meu joelho embaixo do ombro dele. Agora, na verdade, não é só passar a perna. Porque aqui eu estou totalmente desestabilizado. Se ele balançar, ele me leva. Fui. Beleza? Então, quando eu chegar aqui, na verdade, eu quero que o meu quadril vá dominando, vá engolindo o ombro dele. até que eu chegue na finalização. Beleza? Eu estou totalmente pesado aqui no carvalho. E, às vezes, eu não preciso nem passar a perna pela cabeça dele. Beleza? Supondo que eu perdi essa situação do braço dele, ele desarticulou o braço dele, eu vou matar a perna, vou matar a cabeça, passo por cima da perna, abraço bem o braço dele. Vê uma turca, ele vai desarticular. Eu domino a mão, volto nos 100 kg, isso aqui está bem justo, tá, galera? Cuidado para não para não machucar o colega na volta ali, que está bem justo o americano. Beleza? Primeiro a gente começa com essas duas, depois a gente vai além. Beleza? Alguém quer que eu mostre alguma de novo? Ah, segundo. Muito bem. Então, ó, dominei, entrei, entrei, minha base de guerrilha, vou fazer para o outro lado. Domino o lado que eu quero bloquear, vou dar um passinho lateral, é importante que eu use a minha canela e o meu gancho, até para evitar que a perna de baixo tenha mobilidade e feche a minha guarda. Vim chegando, se ele demorar, eu já cruzei, varro para o quadril, calço o ombro, dou o passo e pego com o quadril. Beleza? Acabei perdendo o domínio do braço, passo por cima da cabeça, venho lá na altura do cotovelo e pressiono na turca. Quando ele vem desarticulando, eu não deixo a mão dele passar pela frente do meu rosto, é importante que eu volte encaixando a americana e finalize.